Tenho navios no mar Tenho amor Aí de fronte Não me posso chegar ao Tenho navios no mar Tenho navios no mar Tenho navios no mar Tenho amor Aí de fronte Não me posso consolar E já fui chão E já fui navio E já fui chalupa E já fui chão E já fui chão E já fui chão E já fui chão Só me falta Só me falta Só me falta Ser mulher Só me falta Ser mulher E já fui chão 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 Não me posso consolar